Olá, meus irmãos e meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Teologia ao Alcanço de Todos, o seu canal de estudos bíblicos e teológicos aqui no YouTube. E o vídeo de hoje é com muita alegria que irei apresentar a vocês uma das redes sociais que nós entramos para trabalhar e disseminar a Palavra de Deus com mais rapidez e em comum acordo com toda a direção do CETAT e toda a direção do canal Teologia ao Alcanço de Todos, nós iremos abrir de uma forma gratuitamente um grupo fechado no Telegram. E eu estou muito feliz. Roda a vinheta porque o vídeo de hoje vai ser muito importante para todos nós e principalmente para mim. Vamos ao vídeo de hoje. Bom, meus irmãos e meus amigos, não esqueçam de curtir e de compartilhar o vídeo de hoje, tá bom? E também de se inscrever e dar o seu joinha. E quando for se inscrever, olha lá, clica em todos para que você possa receber todas as nossas notificações, todas as atualizações aqui do nosso canal Teologia. E está vindo muita novidade, esse ano especificamente estamos com muita novidade. Bom, o que eu quero apresentar a todos vocês e nossos alunos aqui do CETAT, que é o Seminário de Teologia ao Alcanço de Todos, e também a todos os nossos inscritos do nosso canal Teologia ao Alcanço de Todos, fizemos uma reunião e como um acordo, a situação que estamos vivendo no mundo não é uma situação muito fácil e muito favorável. favorável para todas as pessoas, meu lamento e a minha oração às famílias que estão lutando neste momento tão difícil deste problema. Eu quero evitar aqui de pronunciar o nome. Mas, em comum acordo com a direção, conversamos, sentamos e temos uma novidade para vocês. Na realidade é um grupo no Telegram, tá bom, pessoal? O Telegram vai ser nada mais do que nada menos todas as nossas informações, tudo sobre nós, mas aberto para todas as pessoas que queiram. Porque, nesse momento de pandemia, irmãos, por mais que os nossos cursos estão com 70% de desconto, 75, né? 74, desculpa. 74% de desconto. Por mais que os nossos cursos, os cursos de oratório com 74% de desconto. Por mais que você não paga mensalidade, não paga taxa, não paga inscrição, não paga pelo certificado, pelos históricos, é tudo uma vez única. Eu vou dizer para vocês, tem muita gente desempregada que não tem condições nenhuma de estudar de nenhuma forma. Então, como nós estamos atualizando todo o nosso site e nós queremos ajudar mais pessoas e alcançar mais pessoas através da pregação da Palavra de Deus. E assim, esse grupo vai ser aberto, é chamado de CETAT, maiúsculo, com o logotipo do CETAT, não do Teologia ao alcance de todos, vai estar aqui em algum lugar, ou desse lado, ou desse lado. A produção vai colocar aí. Vai ser CETAT, Teologia ao alcance de todos, no Telegram. O bom do Telegram, diferente do WhatsApp, é que o Telegram, ele me dá uma infinidade de pessoas para trabalhar automaticamente. Não quer dizer que você que é aluno não vai ter direito, você vai continuar falando no privado. No WhatsApp no privado, em algum grupo que nós temos no privado, mas nós estamos migrando 100% para o Telegram, para atingir mais pessoas. Quem é aluno vai estar continuando trabalhando ou estudando e tirando qualquer dúvida no privado do atendimento do CETAT ou também no meu próprio privado, tá bom? O que eu só peço é um pouco de paciência a todos vocês, porque é uma sequência de muitos alunos. Bom, então, falando sobre isso, eu quero poder dizer para vocês que este canal iremos transmitir todas as nossas informações. Você vai ficar sabendo os nossos vídeos, você vai receber de primeira mão todos os nossos vídeos no Telegram, tudo o que nós fazemos no Telegram, até mesmo o meu ministério pessoal e muitas coisas pessoais. Tudo você vai ficar sabendo das matérias, dos vídeos novos, eu vou estar me comunicando mais no Telegram. E pelo Telegram você vai poder compartilhar com todos os seus amigos e ter todas as nossas informações e muitas vezes sem ser aluno, tá bom? E espero que você tenha gostado e é muito... E você pode perguntar para mim, mas pastor Lendilberto, professor, como eu faço para participar deste grupo no Telegram? É muito simples e muito fácil. Todos os vídeos nossos, agora mesmo no Telegram, esse vídeo vai ser publicado no Telegram, no YouTube, no Facebook e todos os nossos vídeos. A partir de hoje vai ter um link, aí você vai ser redirecionado para o Telegram. Então, você precisa baixar na playlist o aplicativo Telegram, ter no seu celular e você vai fazer... Depois que você tiver isso, automaticamente vai redirecionar você para o Telegram e você vai fazer parte deste grupo, que é um grupo aberto, mas é um grupo que você... Que é um grupo aberto a todas as pessoas, mas você apenas recebe e recebe todas as nossas informações de primeira, tá bom? Nossos vídeos e tantas outras coisas. Pessoas possam ter acesso a estudar, acompanhar gratuitamente e aqueles que desejam um diploma, um certificado e estudar em uma plataforma, então eles se aprofundam mais estudando online ou pelo curso, pela plataforma ou de outras formas que ele queira se aprofundar melhor estudando na nossa plataforma. Toma o curso bacharel livre em teologia aqui do Cetate, que são mais de 40 disciplinas hoje. Bom, vou repetir pela última vez, então é só você entrar no link, pode direcionar para o link do Telegram. Então, acessou, então você começa a receber as nossas informações do Cetate diariamente, tá bom? Então, o que eu quero pedir para você, meus irmãos? Estou muito feliz porque Deus está realizando o meu sonho de poder contribuir com muitas pessoas através deste grupo no Telegram. Você pode compartilhar para todos os seus irmãos e todos os seus amigos e já compartilhar em todas as suas redes sociais para toda a sua família, tá bom? Para todo mundo, pode compartilhar para todo mundo porque é inteiramente gratuito. Não é mais exclusivo para alunos e também não é mais exclusivo para quem é membro. O Telegram vai ser para todas as pessoas. Espero que você tenha gostado dessa atitude, mais uma vez, que beneficia a todos nesse momento que estamos vivendo de tanta dificuldade. Vamos aprender a Palavra de Deus de uma forma linda e poderosa. Não se esqueça, se você curtir, compartilhar o nosso canal, você vai estar nos ajudando. O que a gente mais pede aqui é curta, compartilhe e comente os nossos vídeos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Teologia ao Alcance de Todos. Muito obrigado, Deus abençoe e compartilhe. E até as próximas novidades aqui do nosso canal. Você que quer aprender a Palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado e ainda mais com um bônus de oratória e interpretação bíblica com 10 módulos para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos visitantes. Quem está visitando, clique lá que você tem acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais a Palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a Palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinária. Espero você.